Estão circulando na internet vídeos que mostram dois elementos. Eles param abruptamente num carro, numa rua, que fica próxima ao shopping Teresina, na capital do estado do Piauí. Vários ciclistas estão reunidos ali. Eles pretendem sair para fazer passeio de bicicleta pela cidade. Os dois elementos estão armados e depenam os ciclistas, ameaçam os ciclistas, agridem fisicamente. Quer dizer, não basta achacar o cidadão com o uso de uma arma, que já é uma atitude covarde por parte desses bandidos. Eles os agridem fisicamente. Vários vídeos têm viralizado na internet no estado do Piauí, mostrando o nível de insegurança em que nos encontramos. Pessoas não podem mais sair de casa nas primeiras horas da manhã. Não podem mais voltar para casa no começo da noite, ao final do seu expediente ou na volta da escola, sem serem perturbados pelas gangues de ladrões, de assaltantes. Muitas vezes, a serviço do tráfico de drogas, porque esses assaltos são feitos para o consumo de drogas. E, claro, que quando se pratica esse tipo de crime para financiar um vício, você está trabalhando para os traficantes. E o fato é que, aqui no canal, nós tivemos a oportunidade recente de conversar com um oficial da Polícia Militar, que disputa a Prefeitura Teresina, no caso, o Major Diego Mello, mas também conversamos com outros oficiais que não disputam, que não fazem política, e todos nos disseram a mesma coisa. O Piauí está nas mãos de traficantes. São elementos que disputam território dentro da capital, nas cidades da Grande Teresina, nas dez maiores cidades do estado do Piauí. Eles pertencem ao primeiro comando da capital e ao bonde dos 40, que é um desdobramento, que é uma manipulação do comando vermelho. E eles disputam esse território da maneira mais violenta, da maneira mais agressiva, trucidando pessoas, trocando tiros em vias públicas, em áreas urbanas, provocando a morte de crianças, como foi o caso da menina Maria Vitória, que foi morta com um tiro na cabeça depois de troca de tiros entre traficantes. E nós fazemos aqui um alerta contra a violência, um alerta contra a insegurança pública, e um clamor para que nossas autoridades públicas adotem providências. Se o estado não tem condições, que peça ajuda ao governo federal. Se o estado não tem condições, que o governo federal perceba essa realidade, e intervenha na segurança pública do estado do Piauí. O que não pode é continuar do jeito que está. Eu vou contar para vocês aqui um episódio que se passou recentemente aqui nas proximidades do nosso município de Altos, na região da Grande Teresina, estado do Piauí, na cidade de Alto Longar, que fica a 29 quilômetros aqui da gente, tá? Fica a apenas 29 quilômetros desse lugar de onde eu estou falando com você. Um jovem fez elogios ao PCC, ao Primeiro Comando da Capital. Em seguida, ele desapareceu. Esses elogios foram postados na rede social. Em seguida, ele desapareceu. Esse relato aqui eu estou fazendo com base no que foi registrado pela própria polícia daquele município de Alto Longar. E várias pessoas, na noite em que ele desapareceu, ouviram gritos, ouviram clamores, pedidos de socorro, e pronto, ninguém teve mais notícia por vários dias acerca do paradeiro desse jovem. Ele veio a reaparecer quatro ou cinco dias depois, morto num terreno baldio, numa área distante do centro de Alto Longar, que é uma cidade interiorana, que é uma cidade com predominância rural. E aquilo chocou muito a população, porque existem nos muros pichações que denotam a presença de organizações criminosas como o bonde dos 40. Será que esses elementos que estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles estão se deslocando para o Piauí? Talvez sim, muito provavelmente, muitos deles estejam sim presentes dentro do sistema prisional do estado do Piauí, porque foram presos aqui em função de crimes praticados aqui. Mas o mais provável, de acordo com as autoridades que investigam o crime organizado no país, que investigam principalmente as organizações do tráfico de drogas, o mais provável é que eles tenham apelado para uma sistemática empresarial, para franquias do tráfico de drogas. Quer dizer, são franquias do crime, um elemento aqui no estado do Piauí, que tem envolvimento com a organização criminosa, ou melhor dizendo, com o tráfico de drogas, ele procura a organização criminosa, o PCC, o Comando Vermelho, o bonde dos 40, que, como eu disse, já é um desdobramento do CV, que é o Comando Vermelho. Então ele propõe uma franquia. Olha, eu vou tomar de conta do tráfico de drogas lá no estado do Piauí, em determinada cidade, e para tanto nós vamos repassar uma quantia para a organização. PCC, o bonde, enfim, mas vou ter que usar o nome da organização, o nome da irmandade, como eles chamam no submundo do crime, para impor respeito e garantir que as pessoas realmente correspondam aos fatos. Então essa franquia do crime, ela se torna real, nessa medida nós não estamos colocando nomes aqui, porque infelizmente eles são muito violentos, são muito agressivos, e pode haver respostas invasivas em relação ao trabalho que realizamos como jornalista. Porque muitos policiais, inclusive, têm medo. A própria polícia, ela se ressente, uma vez que não tem estrutura de combate. Foi feita uma licitação em março, no valor de 8 milhões e 200 mil reais, para a aquisição de coletes balísticos. Mas eles não sabem disso, o que se tem hoje apenas em termos de estruturação da polícia militar, que é a polícia de combate, não obstante o fato de homens preparados, de homens determinados, corajosos até, mais da conta, mas esse receio que eles têm, até sugerir, sugiro trocar a palavra medo por receio, diz respeito exatamente à falta de estrutura. Ninguém sabe onde estão os coletes balísticos que foram adquiridos pela segurança pública na gestão anterior. Ninguém sabe onde estão armas que sejam capazes de enfrentar e destronar o império da franquia do crime aqui no estado do Piauí. É lamentável que o estado mais pobre da federação esteja nas mãos de traficantes e que as nossas autoridades públicas, tudo o que fazem, é exatamente esconder essa realidade para não ter que prestar contas pelas próprias falhas. Colocando, inclusive, a responsabilidade pela segurança pública nos ombros de prefeitos municipais, de vereadores e outros, até mesmo do próprio Poder Judiciário, com essa história fiada de que a polícia prende e a justiça solta. A justiça só liberta um elemento criminoso quando existe dentro da lei a previsão, eu não estou falando do Supremo Tribunal Federal, estou falando da justiça de verdade. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.